Tô. Pouco pivôdo e gás. Pouco pivôdo e o que eu senti há muito tempo, e quase esqueci o que... Clementine! Jesus, Clem, não é... O que está acontecendo? Will, eu... eu quero dizer... Aqui, vamos te confortável. O que vocês estão fazendo aqui? Kenny, o que está acontecendo? Não. Nós temos, Deus sabe, quantos walkers estão lá fora, que você deveria ter um olho. Ei, espere um minuto. Diga-me o que está acontecendo. O que está acontecendo é que você é um velhão. Eu sou velhão. Você sabe que você tem muito nervoso, Kenny. Os walkers estão lá atrás. Nós precisamos mantê-los de chegar aqui. Eles ainda estão as camadas. Não! Porra, desculpa. Porra, porra aqui. Eles estão chegando nas camadas. Aqui. Nós precisamos. Você quer ajudar? Desculpa lá fora e guarda os walkers. Eu vou fazer isso. Eu esti aqui antes. Eles não podem nos desculparar nas camadas. Desculpa eles antes de chegar lá. Eu vou para fora. Eu vou ajudar eles atrás. Desculpa. Eu tenho Rebeca. Aqui eles estão. Aqui eles estão. Não podemos nos desculparar. Não. Aqui eles estão. Especialmente. Vamos topar o mesmo? Hmm? Não, não. Podemos nos botar esta grata. Para nos ajudar. Podemos botar esta grata com isto. Me ajudarei. Vim. Vamos. Isto do piso. Ah, coda! Co se que acontece lá fora? Ah, coda! Ah, coda! Coda, coda! Não posso continuar. Pegue minha mão! oh shit they're climbing up what they're gonna make it up here does this shit ever end nothing that will stop maybe we can drop the whole deck she's right she's right drop the whole deck drop the are you fucking crazy how are we gonna do that I don't know just look around duh no that's oh crap look that'll work we busted the whole thing comes down they're getting closer clementine ma sve pet i još jednom baaam i još jednom manje priče više posla du ispričam se telefon oh no oh na joj Ok, ok. Pilo é um pouco. Oi, Clementine. Oi. Como está ele? Ele é perfeito. Quem é o perfeito pequeno homem? Quem é o mais perfeito pequeno homem do mundo do mundo? Você é. É verdade. Você é. Ele parece como Alvin. Você acha que? Definitivamente. Obrigado. Eu estou bem, eu estou bem. Eu só gostaria que eu pudesse ficar mais caliente. Clem, por que não te dê a roupa que encontramos? Desculpe, você sabe, sobre a cor. Você realmente acha que eu me importo sobre isso? Você quer que ele guarde? Por que? Poder eu? Claro. A família está aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você está tudo bem? Ela é muito cansada. Nós todos estamos. Posso continuar. Então... Ela é muito cansada. Você não está ajudando nada a discutir. Não se esqueça, você concluiu com a noite, que devemos nos movermos mais rápido como possível. E assim, eu me lembro. Aqui. É um lugar para sentar. Rebeca, deixe-me pegar o bebê. Ele está tudo bem. Eu tenho ele. Não. Você resta por um minuto. Eu o seco. Volte, Kenny. Ela disse que ela não quer que você coloque o bebê. Não se esqueça. Ok? Eu não sei se esqueça. Sim, você já está. E não só agora. Não se esqueça de se esquecer. Eu só tentava ajudar. As pessoas são muito sensíveis. Olá? O que é isso? Eu não entendi. O que é isso? Arvo? Arvo? Jain e eu conheci ele na tela de observação. Antes de todos os outros vieram. Você conhece esse filho de puta? O que você quer? Ele não parece muito. Isso não é o ponto. Ele tem uma irmã enferma. Eles podem estar em problemas. Tudo bem. Tudo bem. Olá. Meu nome é Clementine. Sim? Olá, Arvo. Estes são seus amigos? Estou esperando que você possa me ajudar agora. Não como antes. Todos vocês podem ajudar. O que você precisa? Como podemos nos ajudar? Eu preciso... uh... coisas para... bandas. Eu preciso bandas. Estes... Estes... hurt? Não. Não de arma! Não de arma! Não de arma! Não de arma! Estes! Estes... É eles? ... é eles! Dug-a-edam! DUDE ai parceco que eles compostaram a arma pra ver. Estas de BTES eu quero esmer?" O que é tão incrível? Por que eles tiraram? Eu disse, eles 은em que é a quem me desm cowedira. Eles pensaram que é engraçado que só immême uma garç da possessinha. Mas é toe que você só estava em pequenininha. Você e seus amigos, para dar as armas, para que possamos pegar suas coisas. Uo, uo, estarei. O que é isso? Não foi eu quem pegou suas coisas, foi Jane. Não foi nenhum de nós. Jane, onde está a outra mulher? O que acontece? Há dois antes. O que? Não é aqui. Eu não vejo uma mulher que estava com você. Onde está ela? Ela foi embora. Ela deixou o grupo. É um trap. Eu sei. Eles se escutam. Ei, ei, ei. Eh, vamos lá. Isso pode ser fácil para vocês. Arvo, diga que eles deixaram o arma. Todos vocês. Passem suas armas. Isso vai ser tudo bem. Fiquei meu ass. Lúcia, Arvo. Por que eles não estão... Por favor, diga que eles não se escutam. Deixe o arma agora. O que é isso? É muito bom. O que é isso? O que é que ela está dizendo? O que é que ela está fazendo? É isso. Não vou deixar eles atingirem esse bagel. Espere isso. Espere! Você tem um filho com você? É um filho com você? Espere! Se você sabe o que é bom para você, espere! 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 Estou me ouvindo? Eu vou te matar, se eu tenho que fazer! Não! Vamos ver como passamos. Elef Serra é o trailer park para o jogo de 52%. A maioria das pessoas é o trailer park. Então, é isso muito interessante. É claro que o cara é o cara de serra é irritante. A maioria das pessoas estarem mal o govão para o filme. Se não acontece, não acontece, não acontece, não acontece, não acontece, não acontece, mas eu acho que o cara é igualdade. Então, não é garantia. A igreza é mostrada na episódio da não tem muito grande efetiva. Cruel Trutic Booth... ... 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